Eu sempre gostei muito de escola, então apesar de me dedicar ao meu negócio, eu nunca me afastei muito da educação, então assim, eu sempre vou me atualizando. Então eu comecei a minha vida profissional, fui para o lado do administrativo financeiro e nunca, antes de entrar na loja, fiz um curso de análise de risco, fiz um curso de gestão da qualidade total em São Paulo, daí depois voltei aqui para Curitiba, continuei estudando aqui, fiz um curso de gestão aqui na FGV aqui de Curitiba, então sempre muito curiosa a respeito da formação, eu acho que a gente tem que estar escutando o que as outras pessoas estão falando, mesmo que não se encaixe absolutamente no seu negócio, mas você tem que estar escutando para fazer isso. Quando eu abri meu negócio, que fiquei tomada por ele, daí assim, abandonei um pouquinho a gestão, que eu já tinha um background bom, então eu conseguia fazer minhas planilhas legais, nunca, nunca, no dia zero da minha loja, eu já tinha um sistema de controle, ou seja, eu tinha um programa onde eu fazia o lançamento de todas as notas fiscais, eu fazia o controle, então, é claro, a gente tem que ter um contador que emite os boletos lá para a gente pagar os impostos, mas você sabe do que você está pagando? Você sabe como que isso gera impacto no produto que você está vendo? Então, assim... E olha que contador é, hein? Eu já peguei muita coisa. Muito, muito, então você tem que saber o que contador é. Tem que estar atento. Então, eu tinha mais ou menos essa noção, então para mim foi um pouquinho mais tranquilo, mas você não pode parar, né? E você não pode achar que conta de padeiro dá certo, né? Eu sempre falo brincando. Conta de padeiro, ah, custou um, vendo por dois, ganhei um, pô, tô rica. Não, não, você não pode. Você tem que ter essa, você tem que se aprofundar nisso. E como eu tenho esse perfil, quando eu comecei a trabalhar com queijo, eu falei, poxa, né? Então, tem infinitos tipos. Como que eu conservo isso? Como que eu guardo? Como que eu corto? Quanto tempo dura, né? Uma peça. Aonde eu vou aprender isso, né? Eu comecei a buscar, eu ia, eu visitava muitas lojas, viajava, ia, ficava às vezes, tipo, eu sou, eu sou assim, a pessoa não grata nos supermercados. Tipo, eu já fui mais de uma vez, o segurança já me cutucou, assim, tipo, pô, você não tá roubando nada? Porque eu fico tanto tempo dentro do supermercado, olhando as pessoas trabalharem, que eles achavam que eu tava querendo roubar alguma coisa. Não, eu tava só fazendo... A sua pesquisa de mercado. A minha pesquisa de mercado. Mas, de qualquer jeito, eu falei, ah, tá. Fiz tudo que eu podia fazer de venda, de não sei o que e tal. Agora eu vou ter que entender tuas queijas. Daí eu fui fazer um curso de produção de queijos finos na Escola de Tecnologia de Leite, aqui em Ponta Grossa. Eu terminei esse curso, que é mais ou menos seis, sete meses, não com a intenção de produzir, né? Eu tenho vontade de fazer meus queijos, porque depois que você aprende, você quer fazer tudo, né? Mas, porque quando você aprende o processo de produção, você aprende a conservar melhor. Então, foi aí que eu fui buscar essa informação. Depois que eu terminei esse curso, esse curso tem uma parceria com uma escola na França. Eu fui pra França, conheci um pouco mais a respeito de maturação de queijo, pra poder entender, trazer pra cá. Isso foi me abrindo um leque de opções. Daí conheci, uma vez eu fui fazer um curso a respeito de fungos, maturação com fungo, na Serra da Camastra, onde eu conheci uma professora francesa que me convidou pra ir fazer um curso na França. Daí eu passei 30 dias lá, daí visitava todas as lojas. Então, isso que vai trazer, então assim, você não pode perder a chance de estudar um pouquinho mais. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma